Que Deus e os céus te guardem, escute com bastante atenção a mensagem de Deus que eu tenho para te entregar. O Senhor manda te dizer que algumas situações na sua vida não ficarão do jeito que estão. O Senhor manda te dizer que Ele irá assumir o controle de algumas situações na sua vida que você já tentou resolver, porém não conseguiu. O Senhor manda te dizer para você acalmar o teu coração, porque Ele é Deus fiel. Deus falou ao meu coração que eu estaria orando por alguém e Ele faria esse áudio chegar, porque todas as palavras que eu estou falando aqui, pode ter certeza que são direções do Espírito Santo. Eu estou debaixo de consagração, debaixo de oração, debaixo de jejum, como um instrumento, a mão de Deus, para falar com você. E o Senhor falou ao meu coração que Ele estaria me usando, usando a minha voz, porque Ele tem os meios de falar com quem Ele escolhe. E um desses meios que Deus encontrou de ir até você, é através desse áudio. O Senhor falou ao meu coração que eu estaria orando por alguém que Ele está tomando a frente de uma situação. E vou te falar mais. Quando o Espírito Santo começou a falar comigo, por quem eu iria orar, o Espírito das Divinas Revelações me mostrou uma cova e leões. Uma cova de leões. Dentro dessa cova havia leões. Então, o Espírito do Senhor, Ele me trouxe a história de Daniel, quando eu tive essa revelação. O Senhor falou para mim, que Ele irá fazer com as pessoas a qual esse áudio está chegando. Você é uma dessas pessoas. Ele iria descer com justiça e entrar com livramento nessas vidas. Porque a Bíblia vai dizer que Daniel era um homem de coração puro. Era um homem que não desejava o mal a ninguém. Porém, haviam pessoas que queriam ver o mal de Daniel. Você é uma pessoa que tem o coração igual o coração de Daniel. Você tem o coração puro. Se você não puder ajudar uma pessoa, você não atrapalha. Você faz o que pode para ajudar as pessoas. Porém, o Senhor falou, meu coração, que eu estou falando com alguém. Que por mais que você tente fazer o bem às pessoas. Tem pessoas que se pudessem, te jogaria em uma cova de leões. Em uma cova de leões para te prejudicar. Quando eu digo cova de leões, eu estou me referindo a tentar te atrapalhar. A tentar te prejudicar. Colocar um fim em várias áreas da sua vida. Mas a Bíblia vai dizer que os inimigos se levantaram. E lançaram Daniel na cova dos leões. Porém, a Bíblia diz que antes de Daniel entrar na cova dos leões. Deus tinha entrado primeiro. Aleluias. Oh, eu sinto a presença do Pai aqui agora. Eu sinto a presença do Altíssimo. O Senhor Jesus está no controle de tudo. Antes de lançarem Daniel na cova dos leões. O Senhor Jesus chegou primeiro. Ele chegou primeiro para tomar frente daquela situação. Aleluia. E quando Daniel foi lançado na cova dos leões. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo. E o anjo fechou a boca dos leões. E os leões não fizeram nada com Daniel. Podem até tentar. E estão tentando. Já tentaram muito te prejudicar. E vão tentar te prejudicar. Porém, o Senhor manda te dizer. Descansa o teu coração. Porque eu sou o teu Deus. Eu não durmo nem cochilo na terra. Aleluia. Eu não durmo nem cochilo na terra. Eu sou Deus presente na tua vida. Eu sou Jeová. Eloí. Manda te dizer o Senhor. Eu sou Jeová. Eloí. O Deus que toma o controle de tudo. Estão tentando te prejudicar. Mas não vão conseguir. Já tentaram muito. Prejudicar a sua vida. Porém, eu sou Deus. Que já te dei muitos livramentos. Aleluia. Quando lançaram Daniel na cova dos leões. Fecharam a cova. E todo mundo achou que Daniel havia morrido. Porém, pela manhã, quando o rei chegou na porta da cova dos leões. O rei chamou Daniel. E Daniel disse. Eu estou vivo, meu rei. Porque Deus enviou um anjo aqui dentro da cova. E fechou a boca dos leões. Aleluia. E a Bíblia diz que Daniel foi retirado da cova dos leões. Vivo. Porém, as pessoas que prejudicaram Daniel. Foram lançados na cova dos leões. E a Bíblia diz que quando eles foram lançados. Os leões devoraram aqueles que tentaram prejudicar Daniel. Eu quero dizer para você que Deus está tomando o controle da tua vida. E aqueles que tentarem colocar um fim na tua história. Aqueles que tentarem te prejudicar. Eles vão prestar contas. É com Deus. Porque Deus está tomando a frente da sua vida. Porque Deus está tomando a frente da sua batalha. Aleluia. Esta cova não será para você. Esta cova não vai. Cova representa traição. Cova representa coisas ruins. Cova representa perdas. Porém, o Senhor manda te dizer. Aleluia. Esta cova não é para você. Esta cova não é para você. Porque eu sou Deus de livramento. Eu sou Deus que te escolhi para te dar vitória. Aleluia. Você recebe esta revelação com o coração aberto? Então diga, eu recebo. Toma posse debaixo desta revelação que eu vou orar pela sua vida. Eu quero que você escreva nos comentários o seu nome e o nome da sua família. Porque nenhuma cilada, nenhuma estratégia do inimigo irá atingir você ou a sua família. Amém? Deixa nos comentários o seu nome e o nome da sua família especificado quem são. Pai, mãe, filho. Especificado quem são essas pessoas da sua família. Eu vou estar apresentando ao Deus criador dos céus e da terra. E se até este momento que você está ouvindo este áudio e você ainda não deixou o seu gostei, é um pedido especial que eu te faço. Aperte aí no símbolo de gostei para que o YouTube entenda que você gosta, que você aprova o que você está recebendo deste canal. E ele então, vendo isso, ele faz com que outras pessoas conheçam este canal e sejam tão abençoados como a sua vida está sendo agora. Amém? Eu te peço que sempre que eu colocar algo aqui, assim que você entrar, deixe o seu gostei para você não esquecer. E se você não se inscreveu ainda e quer continuar recebendo as orações, as palavras reveladas, eu quero que você aperte em inscrever-se. Você não vai pagar nada por isso. Aí embaixo tem a palavra inscrever-se. É só você apertar, ativar as notificações, que tudo que eu coloco aqui, você vai receber. Prepara o teu coração, porque nesse momento eu quero orar pela tua vida. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, nesse momento eu entro na tua presença. Pai querido e amado, eu quero orar por esta vida que o Senhor em revelação me disse que estaria tomando a frente. Aleluia! O Senhor em revelação me disse que estaria entrando com providência. O Senhor em revelação me disse que a situação não ia continuar difícil por muito tempo. Aleluia! Porque tu és Jeová Eloí, o Deus que toma o controle de tudo. E eu quero, meu Deus, nesse momento declarar em oração a bênção, o milagre, a vitória do Senhor sobre, meu Deus, esta vida. Eu quero declarar, meu Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, essa cova não é para esta pessoa. A cova não é para a família desta pessoa. Toda arma forjada, preparada do inimigo contra a vida desta pessoa, da família, caem por terra agora pelo poder e pela unção do teu Espírito e da tua presença. Sua vida está debaixo da bênção do Deus Todo-Poderoso. A sua casa está debaixo da unção do Deus vivo, Criador dos céus e da terra. E contra você e sua família, o inimigo não tem nenhum poder. Diga, eu creio. Diga, eu recebo. Em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, a glória, hoje, amanhã e para tudo sempre. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém? Você toma posse? Crê? Deus já entrou com providência na sua vida. Deixa eu falar uma coisa pra você muito importante. Esta oração é uma oração específica para hoje, domingo. Então eu gostaria que você abençoasse todas as pessoas que verdadeiramente você ama, você quer bem. Estamos vivendo um tempo que as pessoas precisam de oração, que as pessoas precisam ser aproximadas de Deus e se aproximarem dele também. Então envia essa oração para as pessoas que você quer abençoar. E se você estiver ouvindo esta oração antes das nove da manhã, eu quero convidar você a estar comigo ao vivo. Eu vou estar entrando aqui no meu canal do YouTube ao vivo às nove da manhã. Chamarei você pelo seu nome e vou te entregar tudo o que Deus mandar. Tá bom? Nove da manhã. Eu vou estar ao vivo aqui. Ponha o celular para te lembrar alguns minutos antes para você não perder. Vai ser bênção o que vai acontecer nessa live aqui no YouTube. Que Deus e os céus te guardem. Que Jeová Rafa te abençoe.